Olá, boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Está começando a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho. Vamos juntos conferir os destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Prefeitura anuncia reforma e ampliação de escola de ensino fundamental do bairro Pequiz. E ainda, Refins Era Tudo permite renegociação de dívidas com a Prefeitura. A Prefeitura de Uberlândia vai reformar e ampliar a escola municipal de ensino fundamental do bairro Pequiz, que atende estudantes do primeiro ao nono ano. Após a conclusão da obra, a escola, que atualmente tem capacidade para 815 alunos, será ampliada para 1.055 estudantes a partir dos seis anos de idade. A obra vai viabilizar diversas melhorias a alunos e colaboradores, incluindo a construção de novas salas de aula e de uma quadra coberta. Para a melhoria, o investimento será de R$ 2,8 milhões com recursos da Prefeitura. Se você tem alguma dívida tributária com a Prefeitura de Uberlândia, fique atento. O programa de refinanciamento municipal, o Refins Era Tudo, permite a renegociação destes tributos presencialmente ou pelo portal Cidadão, disponível na plataforma online da Prefeitura. O Refins Era Tudo oferece parcelamentos para pessoas físicas e jurídicas e descontos sobre multas e juros. O programa avisa regularizar créditos, possibilitando descontos em juros e multas moratórias de dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2022. O Procon Móvel oferece todos os serviços da sede do Procon, como esclarecimento de dúvidas sobre relações de consumo, cobranças indevidas, produtos com defeito. Trocas e registrar denúncias relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor. A van do Procon de Uberlândia estará estacionada na Praça Tubal-Vilela hoje e amanhã. O horário de atendimento é do meio-dia às 5 da tarde e não há necessidade de agendamento. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes autorizou, de hoje até o próximo domingo, a interdição de diversas pontes e viaduto. As interdições serão na ponte Cicero Naves, no bairro Cidade Jardim, viaduto sobre a linha Férrea, no Marta Helena, ponte sobre o rio Uberabinha, na avenida Getúlio Vargas e ponte Geraldo Milionini, entre os bairros Jaraguá e Daniel Fonseca. As interdições são feitas sempre em meia pista, entre 9 da manhã e 4 e meia da tarde. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição, Marden Rangel, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.